A professora Paulo, atreça a consciência, irmãos, deixais-me reabeltas, restais-me cessar, vai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a voz, é o respeito, a vontade de Deus e de Cristo. Não parabéns, Espírito, não desprezais as circunstâncias, mas examinais, tu, que guarda-o, o devor, a caixada de toda espécie de maldade, que, em prol do Deus, é a paz e atitude do movimento, que, em tudo aqui, em questões, Espírito, alma, corpo, seja conservado, se mostra a vida, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele que eu me chamo é filho, ele mesmo é a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus.